Então temos agora um exercício com acontecimentos independentes, por isso antes de mostrar aquilo que é pedido, que é esta igualdade, vamos aqui só recordar rapidamente, na situação particular em que temos as probabilidades dos acontecimentos A e B diferentes de zero, o que é que nós podemos utilizar? Sabemos que se A e B são independentes, então o que é que sabemos? Que P de intersecção vai ser igual a P de A vezes P de B, e ainda que as condicionadas P de A sabendo B, portanto se eles são independentes, o facto de ocorrer ou não ocorrer o B não interfere na ocorrência do A, portanto isto será P de A. Ou ao contrário, P de B sabendo A será P de B. Ok, então temos isto, vamos agora pegar aqui na igualdade, vamos partir por exemplo do lado esquerdo, do primeiro membro, e vamos desenvolver. Então o que é que podemos usar? Uma forma rápida de resolver este exercício é aplicar logo aqui esta ideia, eles são independentes, o P de A é diferente de zero, então vamos substituir esta condicionada por P de B, mais P de A vezes, e se quisermos adiantar aqui um bocadinho de trabalho, podemos já, em relação ao acontecimento contrário, que sabemos que é no geral 1 menos P de A, vamos desenvolver também, portanto ficaria P de A vezes 1 menos P de B. Vamos distribuir aquele P de A, portanto ficamos com P de A menos P de A vezes P de B. Ora, esta multiplicação, no caso particular de acontecimentos independentes, nós sabemos que vai dar, de acordo com o que aqui temos, vai dar a intersecção, portanto ficaríamos com P de B mais P de A menos a intersecção. Ok, começa a ganhar forma, já temos os elementos todos que precisamos, uma vez que queremos chegar à união, e temos também aquela fórmula que é genérica de P de A união com B, será P de A mais P de B menos a intersecção. Ok, então reorganizando ali os termos, ficaríamos com exatamente essa fórmula, portanto isto menos a intersecção, e ficamos com P de A união com B, como queríamos demonstrar. Ok, só chamar a atenção, cuidado com a ideia de acontecimentos independentes, podemos não confundir com acontecimentos incompatíveis, portanto os acontecimentos incompatíveis levam-nos para outra particularidade. Qual é? A intersecção é vazia, portanto graficamente seria algo assim, o que significa que, por exemplo, podemos usar que a probabilidade da união será P de A mais P de B, neste caso particular, ok? Mas não confundir, uma coisa é os acontecimentos serem independentes, outra coisa é eles serem incompatíveis, ok? Pronto, está feito.